Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e muitos inscritos me perguntam quando a loja de essências azuis vai voltar. Nesse vídeo eu vou trabalhar esse tema aqui com vocês, então por isso eu clico no curtir, se inscreve no canal e se puder se inscrever mesmo no canal do Notchling Games, eu agradeço bastante, me ajuda a chegar em 36 mil inscritos, tá faltando bem pouquinho, se inscreve aí mesmo e vamos aqui para o conteúdo. É o seguinte, essa skin do Earth Week é exclusiva por 150 mil essências azuis, enquanto a loja de essências não voltar, não vai ter como pegar essa skin. E a informação que temos é que o grande mercado de essências entrará em uma pausa enquanto o reformulamos. No momento, administrar o grande mercado é tão ineficiente que causa atrasos e cortes em outros projetos como eventos e missões. Além de tornar o grande mercado mais eficiente, também exploraremos melhorias de navegação e usabilidade para quando e não se ele voltar. O que eu imagino é que a Riot vai fazer uma atualização no sistema das essências azuis e laranja, mais ou menos como em 2022 a gente teve nas gemas e pontos prestígio que viraram as essências míticas. É só você pensar que tem uma galera com um caminhão de essências laranja por conta dos drops e não tem no que utilizar as essências laranja. Então eu imagino que a Riot vai fazer um rework nas moedas deles e eu mostrei mais ou menos o que eu acho que vai aparecer para a rework nesse vídeo bem aqui. Se vocês quiserem conferir, é só dar uma olhadinha no canto superior direito que está no formato de card, que eu explico como é que deve ser mais ou menos esse rework nas essências laranja e azuis. Na prática, no começo do ano, a Riot faz uma live falando dos lançamentos da temporada e em 2022 essa live aconteceu no dia 7 de janeiro. É possível então que a Riot anuncie novidades de rework na loja essências azuis e laranja nessa live no começo de janeiro de 2023. É uma possibilidade que eu estou especulando por agora no caso. E supondo que a loja de essências azuis vai voltar nesse ano de 2023, essa volta deve acontecer ou entre abril e junho, alguma data dessas aqui, ou em novembro, pelo padrão de chegada das últimas lojas de essências azuis. Eu imagino que nesse começo de 2023 pode ser mesmo que a Riot faça um anúncio do que eles pretendem para a loja e para as moedas do League of Legends, até porque a gente precisa bastante de uma atualização nesses conteúdos e essa é a minha expectativa pelo menos. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha da loja de essências, o que a Riot deveria melhorar nas essências laranja e azuis para 2023, e se você gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!